Oi! Boa tarde, galera! Estamos começando mais um episódio do RedCast. Sejam todos muito bem-vindos. Quarta-feira à tarde estamos aqui para mais uma jornada cheia de conhecimento e informação. Eu sou o Junior Masters e estou aqui. Meu, com certeza a live não está mentindo. Está dizendo que vai explodir sua cabeça na tarde de hoje. Do meu lado direito, o cara que mais faz podcast no Brasil. Renato 3Oitão. Rapaz, eu passei duas semanas que eu era o cara que mais fazia podcast em Orlando, não é isso? É. Rapaz, foram uns 10 podcasts em 8 dias, uma porra assim. Agora repetindo aqui para depois ficar mais 60 dias sem pintar em lugar nenhum, não é isso? É isso mesmo. E quem quiser assistir essa conversa tem que assistir ao vivo, não é não? Rapaz, foi uma maratona violenta. Inclusive vários episódios que eu gravei lá, como Miguel Milhão, não foram online ainda. E vários episódios que eu fiz aqui, como o da Carol Dias com o Irmão Dias lá, também não foram online ainda, não é isso? Então você dá uma grava, grava, grava que ainda fica umas 15 dias saindo coisa, não é isso? É isso aí. É isso aí. É a cauda longa. É. E nós estamos com ele, o cara que mais entende de fanquete no Brasil. Não, sou o mais que entende, não é? Tamo aí, tamo aí. Pau a pau com um astronauta, não é o nome dele? Oi? Pau a pau com um astronauta, não é isso? Ah, não, Marcos Pontes, pô, que é isso? Marcos Pontes, mas é ele, mano. Sérgio Sacani, seja bem-vindo. Algumas vezes uma tonelada de teoria vale menos que um grama de prática, não é? Ah, isso é. Caralho, imagina você ter experiência de porra de estação espacial internacional e tudo, não é? Não, de tudo, porque ele é geofísico, acima de tudo também. O meu lance é mexer com petróleo, na verdade. Mas o maior defensor de terra plana no Brasil não é geofísico também? Não é mais. Não é mais? Tipo, ele perdeu o registro dele, não é isso? Não, não perdeu. O cara tá na África, agora como é o nome do Magnata, eu queria fazer... É o Afonso. Porra, eu queria fazer um debate do Afonso, velho. Botar o Afonso na frente do Rindenburg, do Super Xandão. Eu cheguei a falar com o Super Xandão. Eu digo o Super Xandão. Toda hora o Super Xandão fica me mandando mensagem, que ele não me convencei que a terra é plana. Porra, velho. Convenceu, não, né? Ainda não, né? Então, bicho, espero que não. Já começou o podcast, gente. Bicho, bicho, eu não tenho a inteligência do Rindenburg, eu não sou esses caras, mas eu sou capitão amador, não é isso? Eu sou capitão amador, eu tive que estudar navegação, eu sei usar um sextante, porra. Você sabe, né? Então você sabe que a terra é plana, né? Quando você tá no hemisfério sul, tem um cruzeiro do sul. Quando você tá no hemisfério norte... Não tem, né? Tem a estrela polar, exato. É isso. Você mudar 100 quilômetros da terra, muda a estrela. E você roda a terra 20 mil quilômetros, porra, aí o céu é o mesmo. É isso mesmo. Como é que essa porra pode ser plana? Ah, não sei o que... Beleza, a lua. Quando você muda de latitude, muda a angulação da lua? Muda. Porra, acabou, porra! Porra, não. É isso mesmo. Como é que ela é plana se você muda de latitude e a porra simetricamente muda a angulação da lua, porra? Você explicou isso daí. Você falou isso daí pra ele. Ele, não, mas a gravidade não existe. Eu digo, aí é foda. A gravidade não existia. Xandão, eu gosto pra caralho do Xandão. Eu também gosto, eu falo com ele mesmo. Agora, o outro cara, como é o nome do geofísico, seu colega lá, como é o nome dele? Afonso. Afonso é foda. Afonso, outro dia, fez um episódio dizendo que quem criou o Bitcoin foi o inteligente artificial, que vai destruir o mundo, né? Então, o Afonso deu uma mudada, né? Ele é geofísico, aliás, ele é um geofísico... Seu colega, então. Meu colega, aliás, meu bicho, na verdade. Eu sou veterano dele na universidade. Caramba! É, eles estão na mesma faculdade que eu. Mas ele tá na África agora, né? Mas, cara, eu não sei onde que ele tá, na verdade. Eu sei que ele morou um tempo nos Estados Unidos e tal, e ele tá mudando. Só que o lance de Terra Plana, ele parou um pouco de falar. É o que ele fala assim... Ah, eu tenho dúvidas e tal. Ele não afirma veementemente. Ah, é verdade. Veementemente mais, velho. Eu lembro dele falar que tem questionamentos. Eu tenho dúvidas, eu tenho questionamentos, mas ele não afirma veementemente. Diferente do grande Super Xandão que... Tem certeza. Bate, exatamente. E você já tinha dado esse tipo de explicação lá no seu canal? Já tinha abrido... Cara, então, meu... Meio do jogo, assim... Vou contar pra vocês, até meu papo com a Terra Plana é o seguinte, cara. Vocês provavelmente não vão saber, mas... Terra Plana é uma ideia muito antiga, né? Obviamente, né? E ela teve alguns momentos que ela teve um renascimento, tá? O último grande renascimento da Terra Plana foi em 2015, por ali, tá? Que ela voltou a ganhar muita mídia, basicamente porque um rapper muito famoso nos Estados Unidos, o B.O.B., um cara que tem, sei lá, 60 milhões de seguidores, resolveu falar que a Terra Plana. Depois teve até um jogador de basquete, que agora eu vou esquecer o nome dele, que não foi o Stephen Curry, já me corrigiram nisso, eu esqueci. Foi um dos caras lá, acho que do Golden State mesmo. Sim. Ele falou que o homem nunca tinha pisado na Lua, depois ele voltou atrás, o pessoal fez um tênis na Lua pra ele. Não tem livro sobre isso. Tem livro sobre isso, não tem livro de cara que trabalhou na NASA, como é o nome do livro é que o cara disse que aquilo ali foi tudo montado, como é o nome do livro? Tem um livro sobre esse negócio de nunca foi na Lua? Aí é na vibe do Monarque, né? Que o Monarque falou sobre isso. Ah, então, o lance pra Lua, aí a gente pode entrar, mas o lance da Terra Plana, ele voltou em 2015, e eu fui o primeiro cara a fazer vídeo e bater na Terra Plana aqui no Brasil, porque quando aconteceu esse episódio do B.O.B., que é esse rapper famoso, o Neil deGrasse Tyson, ele foi num canal de TV americano e detonou o cara, e deu os exemplos, e falou e tal, não sei o quê. E eu peguei esse vídeo do Neil deGrasse e pus no meu canal. Os terraplanistas foram lá e derrubaram o meu vídeo. Com denúncia? É. De autoral. Autoral e tal, derrubaram o meu vídeo. E o Neil, você não tinha um contato com o Brother pra pedir? Ah, não, cara. Não, meu canal era bem pequenininho na época. Aí você não tinha contato com o Brother pra ele chegar e derrubar a denúncia. Aí eu acabei, eu tirei o vídeo do canal e tal, mas nessa brincadeira, cara, eu já debati com o terraplanista no Planetário de Birapuera, entendeu? Uma vez, e na hora que eu fui sair de lá, tinha 10 caras com um pedaço de pau querendo me pegar. Que desgraçado, esse do cara não tem argumento. Eu já debati com o terraplanista naquela TV Evangelha, Hit TV? Sim. Já debati com o terraplanista lá, mas o lance é o seguinte, vou expor aqui, meu eu entendo a origem, que muito terraplanista não entende, da onde que vem. É uma origem religiosa. É religiosa. Não, tem caras que dizem que é uma questão física, que não existe gravidade, né? Não, não, mas aí o que acontece, mas aí eu vou te falar, cara, mas a origem, aonde nasce, é negócio religioso. O que eles tentam fazer depois é buscar argumentos físicos pra comprovar, pra justificar. Mas a terra plana, o movimento terra plana, ele nasce na religião, na religião. Então, muitos deles dizem que tem até versículos da Bíblia que falam sobre terra plana e tal, não sei o quê. Então, nasce ali. E aí o que acontece? Quando eu vou conversar com o cara, o pessoal tá até falando aqui, aceito o debate com o Xandão. O lance é o seguinte, cara, eu vou lá conversar com o Xandão. Na hora que o Xandão chegar pra mim e falar assim, está escrito na Bíblia, eu vou falar, Xandão, acabou o debate, cara. Porque se você crava que o que tá escrito na Bíblia é o que é certo e é o que tem que seguir e tal, e eu não considero, nós vamos debater mais o quê, cara? Não tem o que debater. Porque você vai começar a pegar argumentos da Bíblia. Ah, não, porque na Bíblia eu disse isso, na Bíblia eu disse aquilo, o versículo disse aquilo. O pessoal sabe que eu sou ateu e tal, e eu não tenho problema nenhum com isso, e também não sou um ativista, não quero convencer ninguém de nada, entendeu? Mas eu falo o seguinte, num debate desse, quando o cara pegar e jogar a Bíblia pra mim, eu falo, cara, acabou o debate. Não, e parece que não é o super Xandão debater com você, é o super Xandão, mas uns dois caras aí, né? É, mas uns dois caras, mas aí eles vão chegar num momento, igual foi nesses outros debates que eu já fui, e eles falaram da Bíblia. E aí eu falei, cara, então beleza, porque você acredita no que tá escrito na Bíblia, cara, fica bem com isso, cara, não tem... E outra também. Mas tem uns caras que acreditam na Bíblia e que também não é determinista. Eu acredito na Bíblia. Tem. E a questão que eu menciono é o seguinte, Jesus, quando tá falando as parábolas, ele fala de maneira concreta ou de maneira abstrata? Eu acho... Você vai perguntar pra mim? Isso. É uma parábola, uma espécie de metáfora. Eu acho que é meio abstrato, né? Não é? Em português, parábola é uma espécie de metáfora, né? É uma espécie de metáfora. Quando Deus diz que ele é nosso pai, ele é nosso pai ou ele é uma figura muito mais do que pai, que não tem palavras pra exprimir e ele tá fazendo uma analogia. Exatamente, é uma analogia. A maioria das vezes que Deus fala com os homens é como um pai fala com uma criança pequena. Quando você explica as coisas pro seu filho de 2, 3, 4 anos, você explica detalhadas fisicamente as coisas ou metaforicamente? Não dá, tem que ser. Tem que usar na analogia pra simplificar o máximo pra ele poder entender, né? Se os dias de Deus não são os nossos dias, a ordem de criação do universo tá correta ali. Só que não é um dia de 24 horas, né? Como é que pode ter um dia de 24 horas antes de existir sol? Faça-se a luz. Se não tinha sol, como não tinha dia. A nossa definição de dia é qual? O tempo que a Terra demora, né? Se não tinha sol, como é que mais medir dia? Exato. Isso aí não é um dia. É uma metáfora do que tá... Isso é o tempo de Deus, né? Isso é um ciclo, como se fosse, né? Então, é isso aí. Ó, por exemplo, uma possível metáfora da Bíblia. Quando se diz que, na história de Noé, Deus ordenou que se colocasse numa arca todos os animais e tudo mais, nesse copo d'água cabem um casal de todos os animais que existem nesse mundo ou não cabem? Não. O DNA. Ah, o DNA sim. O DNA. Nesse copo, nesse celular menor que o corpo, é um volume menor do que o corpo. Nesse celular que tem memória pra ter uma cópia do DNA e das variações de DNA de todos os animais, tem um tera aqui. Consegue ou não consegue? Opa. Tranquilamente. Você tem como explicar isso pra um cara de 3 mil anos atrás? Nesse celular aqui, vai ter uma cópia de todos os animais do mundo. De todos os animais não, mas de uma espécie. Uma espécie, né? Todos os animais é foda. É um DNA do caralho. Mas, tipo, de dois... Um macho e uma fêmea, como tá explicado lá, né? Sim. Um macho e uma fêmea de cada espécie do mundo vai ter aqui no celular. O cara vai entender o que não é nem porra, é celular. Como é que vai ter tanto animal dentro desse negócio aqui, né? Tanto é que, por séculos, os caras discutiram. Porra, como é que pode ter tanto animal em um abarco desse tamanho? Pode ter tanto animal nesse copo d'água aqui, não é isso? É isso. Exatamente. E o lance que eu falo, cara, é assim, eu nem levo pro lado das... Cada célula... Me desculpe interromper, mas cada célula, o DNA, a informação pura, não é isso? Sim. Pode ter gigabytes, teras de comunicação num copo d'água desse aqui, não é isso? Exato. Porque há 100 anos atrás a gente não tinha noção que era possível, não é isso? Não sabia nem o que era, exatamente. A gente não sabia. Não sabia. Imagina naquela época, né? Aham. Mas o que eu ia falar é o seguinte, o pessoal fala assim, ah, mas fala da lua, fala não sei o quê. Cara, eu sou formado, eu sou geólogo, entendeu? E eu trabalho com petróleo. Pra quem não sabe, tá? Você aí... Sobre de dinossauro, não é isso? É. Você aí que põe gasolina no seu carro, a gasolina que tá no seu carro, ela vem do petróleo. Sabe o que a gente faz para achar o petróleo? Nas nossas contas, a gente leva em consideração a curvatura da Terra. Então, fica aí, ó, o desafio, já que o pessoal gosta, fica aí o desafio pra qualquer um. Me dê as contas de que a Terra é plana e eu vou tentar, eu já sei onde tá o reservatório de petróleo. Vamos ver se a gente chega no reservatório. Não vai chegar. Ah, entendi. Porque pra você fazer a conta onde tá o reservatório, se você não considera a curvatura da Terra, você não encontra o reservatório, você não fura, você não fura um posto de petróleo. Entendi. Então, como que você tem gasolina no seu carro se a gasolina veio do petróleo? Porque não pode falar que o petróleo é CGI. Aí não pode. Porque eu sei que tudo ele sabe que é CGI. O petróleo não pode falar, porque eu pego o petróleo na mão. Se eu tiro o petróleo do poço, ponho ele pra refinar e pra virar gasolina, e o que eu usei ali são contas que levam em consideração a curvatura da Terra, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a curvatura da equação e vamos ver se a gente encontra o reservatório? Eu te garanto que não vai encontrar. Tá maluco, muito bom. Galera, tá pegando fogo já o nosso bate-papo, deixa o like, esqueci de falar pra vocês deixarem o like. Quem ainda não tá inscrito, se inscreva no RedCast, meu episódio todos os dias, segunda a sexta aqui, trazendo conhecimento, informação, convidados, debates, todo tipo de episódio que você encontra aqui no RedCast e vamos continuar com o nosso bate-papo.